Depois de dois anos sem o desfile cívico, a cidade de Ipatinga voltou a ter o evento. O Parque Ipanema ficou pequeno para a quantidade de pessoas que prestigiou a programação. Muita gente acordou cedo para assistir ao desfile de pertinho. Nós chegamos aqui, era umas 6h40, 7h mais ou menos. Assisti de camarote, principalmente porque minha filha vai estar desfilando também, representando a escola dela. Aí eu vim com a minha mãe acompanhando para ver o desfile. Hoje a coisa mais importante para nós é carregar essa bandeira e dizer que nós temos orgulho do nosso país. A Avenida Roberto Buller Marques, em Ipatinga, ficou tomada das cores verde e amarela. Este é o primeiro desfile cívico após o início da pandemia do novo coronavírus. Nós estamos retornando com esse momento cívico, esse momento extremamente importante na cidade de Ipatinga. É o momento em que as pessoas, na verdade, relembram aquilo que sempre aconteceu no passado. Mas é um sentimento de muita alegria, um sentimento de dever cumprido, vamos dizer assim. E claro, um sentimento também de muito orgulho por fazer parte desse momento. E principalmente no ano em que completamos 200 anos da independência do Brasil. Este ano o Brasil comemora o bicentenário da independência do Império Português. Há 200 anos o Brasil celebra essa data. Mas será que a população conhece bem esse dia? Me ajuda, menino. Eu não sei, eu não sei se você vê, eu sou crua. 200 anos, é muito tempo? Muito tempo. Muito tempo. Você sabe há quanto tempo foi declarada a independência do Brasil? Sim, 200 anos. E quem que deu o grito da independência, você sabe? Dom Pedro I. Tem que saber, patriota, né? Então, assim, 7 de setembro de 1822. 200 anos de independência do Brasil. 7 de setembro de 1822. Mais de 80 entidades participaram do desfile. Entre elas, escolas das redes pública e privada trouxeram para a avenida o patriotismo em verde e amarelo. Nas mãos do público, a bandeira do Brasil predominou. E uma das partes mais emocionantes foi o desfile das forças de segurança. Destaque para os pelotões da PM, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e dos veteranos das Forças Armadas. E é bonito a gente ver aqui os nossos brasileiros, o nosso povo aqui do Vale do Aço, de Patinga principalmente, né? Festejando essa liberdade, esse momento de soberania. São 200 anos de independência. Então, tem que ser com essa festa, uma festa grande como a que vemos hoje.